José Ramos Horta disse estar pronto para disponibilizar local para os membros da Arte Mores para que possam conservar as suas obras. O governo obrigou o abandono da Arte Mores, uma vez que o Executivo decidiu entregar o estabelecimento ao Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional. O premiado Nobel da Paz, José Ramos Horta, mostrou-se triste com a situação e disse estar pronto para disponibilizar local para os membros da Arte Mores para que possam conservar as suas obras. Horta classifica a decisão do governo como ação do regime comunista, que antes incendiava os livros e destruía obras artísticas. O ex-presidente da República criticou que o governo é apenas gastar dinheiro para a exposição mundial em Dubai, mas não da prioridade aos jovens criativos. João Aníbal, Zerónimo Mano, RTT.